A derivada da função vetorial V em T para T pertencente a I é a função vetorial denotada por F' de T e definida por derivada da função em T é o limite da função de T mais seu incremento menos a função de T sobre ΔT, ou seja, em relação ao cálculo 1 a definição é a mesma só que aqui nós estamos trabalhando com funções vetoriais Então a interpretação geométrica da derivada tem uma diferença em relação ao cálculo 1 porque no caso a derivada da função vetorial é um vetor tangente à curva Então nós temos o vetor aqui tangente à curva da função Então nós temos esse vetor tangente diferente de cálculo 1 que você tem basicamente uma reta tangente Aqui temos a caracterização dessa explicação que PQ está relacionado a esse vetor Esse vetor é a diferença de OQ, OQ e OP e PQ está relacionado à função θ variando de T a ΔT menos ΔT Olha aqui, uma parte lá do limite que a gente viu Fazendo na razão do ΔT já está bem similar à definição de derivada da função vetorial Nós vamos ter a mesma direção de PQ Esse vetor tangente que eu sinalizei há pouco Esse vetor tangente Ele nasce, ele é gerado quando você aproxima através do limite ponto P, ponto Q do ponto P Fazendo aqui Esse ponto Q se aproxima do ponto P e aí nós temos a reta tangente Bom E como é que calcula isso? Então a cálcula é simples Você vai ter a função vetorial aqui nas três direções E aí sendo deriváveis elas você vai derivar cada uma separadamente Derivada na direção I Derivada na direção J Derivada na direção K Aqui tem um exemplo bem simples T ao quadrado I mais cosseno de TJ mais 5K menos 1K A derivada então vai ser separada de T ao quadrado é 2T de cosseno de T é menos seno de T e de 5K menos 1 a derivada de 5K vai ser 5 e a derivada de menos 1 é 0 Esse segundo exemplo eu tenho aqui separado para a gente fazer que é a parte da derivada de uma função vetorial mas aqui no caso nós vamos usar a ideia de regra da cadeia quando eu quero derivar aqui Y' vai ser o que? Aqui temos uma função de dentro e uma função de fora então vou fazer 3 cosseno de T menos 3A ao quadrado I mas aqui eu esqueci de derivar a de dentro por isso que a gente tem que ter cuidado derivar agora a função de dentro isso aqui é a regra da cadeia menos é 2T menos 3 derivada agora sim I mais E elevada a menos 5T também usa a regra da cadeia E elevada a menos 5T nós sabemos que a derivada de E elevada a X né é E elevada a X mas quando você tem E elevada a X ao quadrado você faz o que? E elevada a X ao quadrado vezes a derivada de X ao quadrado 2X então eu tenho que derivar o expoente também então vamos voltar aqui para sobrar esse espaço para a gente fazer a continha vamos derivar o expoente também então vai ser E elevada a menos 5X 5T melhor dizendo não muda nada vezes a derivada de menos 5T isso aqui é a regra da cadeia então a gente está finalizando aqui por quê? a derivada de 2T menos 3 essa daqui vai ser igual a 2 porque 2T a derivada é 2 então vamos continuar aqui então vou repetir esse aqui todinho vezes 2 que esse aqui a derivada é 2 vezes I mais E elevado a menos 5T vezes a derivada de menos 5T menos 5 que aqui fica igual na direção J então estamos finalizando vai ser esse 2 vezes 3 6 2T menos 3 a quarta vou pedir desculpa porque aqui teve um erro de transporte aqui aqui é 2 só um pouquinho a gente está finalizando só aqui é colocar aqui para vocês o pincel pronto aqui vai ser 2 aqui é 2 e mais mais não porque aqui ficou menos menos 5 então vai ficar menos 5 vezes E elevado a menos 5T J então essa parte aqui é a parte que nós queríamos encontrar nesse processo de derivação no caso nós usamos a regra da cadeia agora então vamos lá